Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Opa, chega mais, tamo junto, começou, hein? Descontração, descontração. Tudo isso e muito mais, hoje é quinta-feira, 26 de maio, tá começando mais um Pulseira de Prata. Solta a buzina aí, Nakamura! Brasil Potência! Você sabe, né? Quando a buzina chega, o nosso programa entrando no ar pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Chega mais porque a partir de agora o chicote estrala, meu querido. O couro come, o filho chora e a mãe não vê. E eu, como sempre, pedido licença pra entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde você estiver pra te fazer companhia, tá bom? Bota mais água no feijão aí, dona de casa. Põe mais uma misturinha no prato, porque eu quero almoçar com você. A partir de agora, as principais informações do setor policial, você já sabe, é comigo, Rodrigo Lucas, no Pulseira. Já coloca o nosso WhatsApp aí na tela, 99273-2760. 99273-2760, pra você participar com a gente. Como é que foi sua quarta-feira, meu querido? Tudo bem? Tudo certo? Família, tudo beleza? Que bom! Que honra saber que você tá no meio de nós. Que honra saber que você tá aí do outro lado acompanhando a gente, tá bom? Ó, lembrando que você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, tá? Pode assistir a gente nos programas pelas fanpages do Grupo XN de Comunicação, Cultura TVC e JP News MS, tá? E eu, como sempre, tô feliz demais em poder te fazer companhia nesta quinta-feira, com muita informação do setor policial pra você de Três Lagoas, pra você de toda a nossa região, tá bom? E olha, no programa de hoje, você vai conferir. Casal é preso por tráfico de drogas no Jardim Cangalha. É o amor do crime. Já, já você vai saber mais informações sobre isso. E olha, após polêmica, a Polícia Rodoviária Federal inaugurou a unidade na Circular da Lagoa Maior. Eu estive por lá, eu conversei com o pessoal lá. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um trecho aí dessa conversa. E você vai acompanhar a matéria completa amanhã aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? Hoje nós vamos receber aqui no estúdio o Tereite Lauro, que vai falar sobre acidentes de trânsito na cidade. Gente, nós estamos batendo nessa tecla de prevenção. Daqui a pouquinho, o comandante do setor de trânsito aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Três Lagoas vai estar aqui. A gente vai bater um papo, tá bom? Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. Chega mais, puxa a cadeira, porque nós estamos no ar com muita informação policial pra você, tá bom? E olha, um casal acabou preso pela Polícia Militar. Olha só, é o famoso casal do crime. Juntos. A polícia acabou fechando a boca de fumo nesta quarta-feira, após receber denúncias. Por isso que a gente fala sempre que é importante a denúncia, a população ligar realmente. Não tem medo de denunciar. Tá aí, ó. Através de uma denúncia, a polícia foi até o local e conseguiu fechar uma boca de fumo. E adivinha só, meu querido, um casal tomando conta da boca de fumo. É o casal do crime. Roda pra mim e põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Um casal foi preso por tráfico de drogas após a Polícia Militar receber denúncias de que havia uma boca de fumo na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha. Por volta das três horas, a Polícia Militar fazia rondas na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha, onde havia suspeita de ter uma boca de fumo. No local, os militares acabaram encontrando um foragido da Justiça. O vulgo cicatriz. Ele estava na companhia da Negarose, esposa dele. A mulher tentou fugir dos policiais e jogar um papelote com drogas e dinheiro. Os policiais conseguiram conter a mulher e recuperar o papelote, aonde tinha três gramas de crack e vinte reais em cédulas de dinheiro. Dentro da residência do casal, ainda foram encontrados mais seis gramas de crack e ainda noventa e sete reais em dinheiro. O casal recebeu voz de prisão e foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados. O vulgo cicatriz foi preso por conta do mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Já a mulher vai cumprir pena no presídio feminino por conta do tráfico de drogas, aonde ela foi autuada em flagrante pelo delegado de plantão. Aí você me pergunta, né? Aí você me fala, o cara é conhecido no meio policial, o cara dá trabalho demais esse vulgo cicatriz aí, e mais uma vez foi preso. E mais uma vez vai ser solto. Porque eu estava comentando aqui que as nossas leis, né? Infelizmente, a gente, enquanto não mudar essas leis, hoje, hoje, em se falando de leis, a maioria das vezes, o maior privilegiado é o ladrão. Então, né, que a polícia vai lá, faz o trabalho, prende o indivíduo, e aí o indivíduo vai lá e é solto, né? Vai na audiência ali de custódia, não sei e tal, é solto. E volta a cometer o crime. Aí a polícia vai lá e prende de novo. Aí o indivíduo volta a praticar o crime de novo. É complicado, né? Aí fica nesse ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Mas, mais uma vez, agradecer o belo trabalho da polícia militar aqui de Três Lagoas, prendeu esse indivíduo aí, né? E acho que ele chegou na delegacia e o delegado falou, Pô, de novo? Mas de novo você aqui, né? Que geralmente é assim, a polícia, os policiais já conhecem. Vai lá prender, fala, ah, tem a figurinha carimbada, isso aí a gente já conhece. É, é dessa forma, né? Aí a gente já conhece, né? Mas foi preso, o casal foi preso, e agora vão ter que responder por isso. E olha, hoje foi a inauguração da unidade da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas, que fica ali na circulada Lagoa Maior. Eu estive por lá, eu conversei com o coordenador da delegacia, o agente federal, José Torres, e você vai acompanhar agora. Roda. Não dúvida nenhuma, é uma estrutura muito bacana aqui pra Três Lagoas, né? É, pra atender o usuário, o cidadão, o público externo, e também os policiais aqui da nossa cidade, a gente tá mordenizando aí, fazendo o melhor pra atender a todos aqueles que necessitam aí do apoio da polícia. É que eu pude ver que tem bastantes salas aqui diferenciadas, né? Pra várias atividades aqui dentro, né? Isso, foi planejado pra que atendesse várias demandas, tanto interna como externa, dos usuários da população três laguense. E sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar os Três Lagoenses que precisam, de repente, fazer um trabalho administrativo ou algo do tipo, né? A se deslocarem aqui com mais conforto, mais praticidade, porque é dentro da cidade, né? Isso, a nossa unidade operacional, ela tá no quilômetro 23, então, para o usuário, é um pouco mais, vamos dizer assim, custoso, ele deslocar até lá pra fazer uma vistoria, tirar uma dúvida, apresentar um recurso, um requerimento, então, facilita a vida do cidadão. Nós estamos aqui, próximo aqui à população. E com certeza, um trabalho bem realizado, mais próximo da sociedade, isso aproxima a Polícia Rodoviária Federal também do cidadão, né? Isso, nós somos uma polícia cidadã, então, fazemos parte da sociedade e nada mais justo do que nós estarmos próximo dela para darmos todo aquele apoio necessário. É isso aí, eu quero agradecer aí ao Torres, falou com a gente nesta manhã, né? Olha, e ainda falando sobre a PRF, a unidade fica ali na Lagoa Maior, sempre foi alvo de polêmica por conta do local ali e tal, nós já falamos sobre isso nos nossos telejornais aqui da TVC, e eu aproveitei pra questionar também o assunto com o agente federal Tércio Baggio, que é do Núcleo de Comunicação. Então, roda pra mim, Tristinho. Na verdade, essa área, ela é da União, né? Então, como o imóvel já era disponibilizado pela União, a gente solicitou esse imóvel, né? Houve uma discussão aí longa, né? Uma discussão técnica bastante longa. E por fim, conseguimos também o recurso financeiro, né? Através de emendas parlamentares também, pra poder finalizar essa obra e entregar ela como tá agora. E há possibilidade futuramente, de repente, haver uma negociação entre vocês e a prefeitura pra que vocês mudem de lugar daqui ou agora é definitivo, vai ficar sempre aqui a base? Na verdade, é um patrimônio na União, né? Então, assim, essa gestão dos imóveis da União, ela se dá numa outra esfera, né? A Polícia Rodoviária Federal, a partir do momento em que tomou pra si o imóvel, né? Essa negociação, ela tá praticamente finalizada, nesse momento pelo menos. Tá certo. Quero agradecer aí o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, toda a equipe ganhando, então, essa nova estrutura. Nova estrutura não, né? Já havia sido instalada, já estava atendendo a população e agora foi inaugurada efetivamente aqui no município de Três Lagoas, né? O que tem se questionado bastante é sobre o local ali onde foi colocado, onde foi instalado a delegacia, né? Muitos falam, ah, mas aqui não seria propício porque a Polícia Rodoviária Federal tem que estar nas ruas, tem que estar nas BRs, né? Pelo que eles me passaram, a informação que eles me passaram, eu tô repassando aquilo que me passaram, né? É que a base lá na BR-262, se não me engano, né? Ela é uma base mais operacional. Essa que foi inaugurada aqui, próximo à Lagoa, ela é uma base pra atender a população em geral. Por exemplo, o cara tem um... vai fazer lá um procedimento e tudo mais, tem que apresentar o veículo, ele vai apresentar aqui, porque senão ele teria que sair daqui de Três Lagoas e teria que andar 25 quilômetros pra ir lá na base operacional pra apresentar o veículo. Não, ele pode fazer isso, essa apresentação do veículo aqui, mais próximo, é o que eles nos informaram. E mais uma vez eu quero agradecer aqui a toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal, dizer que nós estamos aqui à disposição sempre de vocês e elencar mais uma vez o belo trabalho que tem sido feito e vem sendo realizado aqui em Três Lagoas, em toda a nossa região, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa, quero falar pra você da Panorama Materiais de Construção. Opção ideal pra sua reforma, pra sua construção. Ó, tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e, claro, né? Ótimos acabamentos pra você, proporcionando sofisticação pra sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra lá, viu? Passa lá, fala que você viu no pulseiro, já vai ganhar o descontão especial. Avenida Olinto, Mancini, 3770. Telefone, anota aí. 3521-1684, 3521-1684, tá bom? Abração especial a toda a equipe do Panorama Materiais para Construção. Claro, a sua melhor opção aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Vamos seguindo com o nosso programa? Olha, Maio Laranja, né? Eu acho que você que nos acompanha, você que está aqui ligado no pulseiro, você já ouviu falar bastante dessa campanha, que é a campanha de prevenção e combate a acidentes de trânsito. Inclusive, esse mês é um mês voltado para isso, né? Aqui em Três Lagoas, não é difícil se deparar com acidentes das ruas, das avenidas. E hoje nós recebemos no estúdio da TVC aqui, o Tenente Santana, chega para cá, Tenente. Tudo bom? O comandante aqui do setor de trânsito. Boa tarde, André Lucas. Só frisando aqui, que é Maio Amarelo, né? O Maio Laranja é voltado contra abusos sexuais para criança e adolescente. Bom, mas nós vamos falar sobre o trânsito aqui em Três Lagoas. E nós, comandante, nós batemos bastante nessa tecla sobre os cuidados que a população de Três Lagoas tem que ter, principalmente os motoristas que trafegam aqui pelas ruas da cidade, porque nós temos percebido que nos últimos meses tem aumentado bastante o número de acidentes, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os cuidados que a população, principalmente os motoristas, os ciclistas, os motoristas, os ciclistas, aí tem que ter quanto a esse cuidado aí do trânsito. Boa tarde, Rodrigo. Foi feito o levantamento e um dos índices, os causas prepoderantes de acidente de trânsito, está sendo a falta de atenção e o desrespeito às legislações de trânsito e à regra de circulação. É orientado para os usuários da via, sempre quando estiver em trânsito, se atentar a utilizar o cinto de segurança, não ficar nas mídias sociais para não ser surpreendido por nenhum movimento, para não ser surpreendido pelos outros motoristas. E essas são as nossas orientações para estar sempre atento às regras de circulação para que a gente possa manter nosso direito de ir e vir com segurança na cidade de Três Lagoas. E a gente costuma falar sempre que muitas vezes o motorista, principalmente o cara que está ali pilotando o carro, ele muitas vezes fala assim, ah, eu só vou até ali, eu não vou colocar o cinto de segurança, mas eu só vou até ali, é rapidinho, já volto. Nesse só vou até ali, ele corre o risco de se envolver em um acidente. E por ele não estar utilizando um item que é obrigatório, ele também corre o risco de levar a multa. Aí ele leva a multa, ele quer questionar a polícia. Ah, mas por que eu levei a multa? Porque você não está utilizando o cinto de segurança. A maioria dos acidentes também, onde tem pessoas que são agravadas as situações do acidente, é porque o motorista muitas vezes não se atentou aos itens obrigatórios de segurança, né, comandante? Nesses... Eu vou só ali que vem acontecendo um pequeno... Eles são surpreendidos por acidentes em tese inesperado, mas, como visto, são sinistros de trânsito, como é se dito hoje pela nova legislação, que, por não prestar atenção ou falta de atenção nas ergas de circulação, algum condutor, fura preferencial por estar na mídia ou não está usando o cinto de segurança, pode agravar a sua saúde ou sua integridade física nesses sinistros. E hoje, com o aumento da tecnologia também, tem que falar do celular, né? Celular. Às vezes a pessoa está no volante aqui, está pilotando, e aí chega uma mensagem no WhatsApp da pessoa, a pessoa faz o quê? Pega o celular e já... Aqui, ó. O celular. E aí, aquele segundinho ali pode causar um acidente também, né, comandante? É nesse momento, hein, de pequeno descuido, de pequena falta de atenção, que acontece esses sinistros, onde vem poder prejudicar a integridade física ou até a vida dos usuários da via. Comandante, aqui em Três Lagoas, o senhor tem base, assim, dos números de acidentes que estão acontecendo? Aumentou? Como é que está esses números aí? Foi feito o levantamento nesse primeiro trimestre de 2022, com base do ano de 2021, que teve uma... Devido a esse estudo, foi feito por meio da Polícia Militar e outros integrantes da Segurança Pública, alguns planos de ação para poder evitar esses acidentes que aconteceu igual ao ano passado. Houve uma sensível redução nos acidentes com vítima, onde teve a 26% da redução de acidente e também nos acidentes fatais. Houve a 33% a redução comparado ao ano passado. Porém, nós temos que estar cientes que esse ano a gente está voltando à nossa vida normal pós-pandemia, onde está todo mundo circulando na via e se não tiver colaboração de todos os usuários, poderemos aumentar esses índices e prejudicar o trânsito de Três Lagoas. Se falando de Maio Amarelo, várias campanhas foram feitas também por parte da Polícia, por parte da Prefeitura aqui de Três Lagoas, e geralmente, aquilo que a gente estava comentando, o cidadão está indo, ele vê a Blitz lá, ele já acha que vão parar, que vão atuar, e não é assim. A Polícia também trabalha com a conscientização, comandante. Tem aquela Blitz que para, aquela Blitz educativa. A Polícia tem feito muito isso nesse mês de Maio também, né? Sim, esse mês de Maio, em parceria com as instituições públicas e privadas, Demutran, PRF, Polícia Civil, estamos nas ruas com o intuito de conscientizar os usuários da via as regras de circulação. Às vezes, o motorista vê a guarnição na rua fazendo um policiamento extensivo, não é para arrecadar e nem trazer prejuízo na população, mas sim para a gente estar sempre prevenindo, uma boa circulação da via e, caso necessário, fazer as orientações necessárias para as pessoas poderem se conscientizar das regras de circulação. Bom, comandante, eu queria agradecer a presença do senhor hoje aqui, dizer que nós estamos à disposição do 2º Batalhão, vamos fazer também uma matéria com o trânsito para mostrar para a população como é que é o atendimento, como é que é feito todo esse trabalho preventivo por parte da Polícia Militar em relacionado ao trânsito e dizer que o senhor é muito bem-vindo aqui e volte sempre quando o senhor quiser. Agradeço, a Polícia Militar está de portas abertas, tem que precisar, estamos à disposição e qualquer cidadão que precisar de orientação ou auxílio pode procurar a gente no 2º Batalhão. Tá certo, comandante, obrigado. Ó, nós vamos para o intervalo comercial agora rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações para você, você que está acompanhando a gente pelo rádio, você que está acompanhando a gente pela TV, não desgruda, meu querido, fica aí, me espera, que é rapidinho, eu vou para o Tivupti, eu vou, mas eu volto já já porque tem muita informação do setor policial para você aqui no nosso programa. Ah, antes de ir, Matheus, mandar um beijo especial ao pessoal que está aí na nossa live, está compartilhando, está assistindo a gente, um beijo para vocês, a todos os internautas que também estão aqui acompanhando o nosso pulseira de prata nesta quinta-feira. Vamos nessa? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Pulseira de prata O consórcio Alto Oeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal 1981 Telefone 3221-1000 Consórcio Alto Oeste Chevrolet transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech Cursos de Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech Rua Orestes Prata Tiberi 98 Centro WhatsApp 9 9331 0525 Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama materiais de construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic por você sempre o melhor. Pulseira de Prata Alô você estamos de volta esse é o nosso Pulseira de Prata pela TVC canal 13.1 e também pelo rádio nós estamos em múltiplas plataformas digitais também no Facebook você pode acompanhar a gente tá bom? inclusive pessoal lá em Paranavaí eita minha Paranavaí querida estão acompanhando a gente obrigado obrigado mesmo essa cidade maravilhosa que eu amo de paixão claro Mato Grosso do Sul me acolheu muito bem mas eu sou paranaense de coração mas amo Mato Grosso do Sul amo essa cidade de Três Lagoas e amo os Três Lagoenses obrigado obrigado a você que está do outro lado que dá essa audiência muito bacana para o Pulseira de Prata tá bom? Tamo junto bom saber que você está no meio de nós bom saber que você está aí do outro lado que bom saber que você está assistindo a gente está com o radinho ligado ouvindo a gente também pela Cultura FM enfim vamos juntos até as 13 horas tem muita informação do setor policial aqui na telinha e também no rádio tá? olha só a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que furtou mais de 3 milhões em gado no Pantanal a organização criminosa atuava remarcando os animais e vendia sem qualquer tipo de fiscalização o que que acontece uma quadrilha que estava atuando eles iam lá eles roubavam o gado gado muitas vezes que é marcado existe uma marcação o proprietário ele tem a sua marca própria ele vai lá ele marca o gado para se acontecer alguma coisa o gado de repente sair ou escapar enfim não sei eles já tem a marcação e aí já sabem de quem é e o que que eles faziam? eles apagavam davam um jeito de apagar essa marca iam lá colocava outra marca em cima e aí vendia esse tipo de animal sem qualquer tipo de fiscalização o Geliel Oliveira chega direto de Campo Grande trazendo as informações põe na tela do Pulseira com você Geliel bom dia Rodrigo bom dia a todos que estão nos assistindo olha só uma quadrilha acusada de furtar mais de mil cabeças de gado na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul foi desmantelada pela Polícia Civil de Corumbá nessa quarta-feira ao todo quatro membros dessa organização foram presos depois de mandados de prisão serem expedidos segundo as informações da Polícia foram apreendidas ainda cinco armas de fogo sendo dois revólveres e três espingardas bem como 14 marcas de ferro que eram utilizadas para remarcar o gado furtado além disso duas das quatro pessoas foram presas em flagrante Rodolfo César nosso correspondente do grupo RCN em Corumbá mandou pra gente informações da Rebeca Avalineda investigadora da Polícia que explicou como os criminosos agiam vamos ouvir o gado ele não é levado para Bolívia certo o gado furtado ele muitas vezes ele era batido no local eles furtavam o gado das fazendas vizinhas na época da cheia como a fazenda que eles estavam na alta o gado passava pra fazenda eles cortavam alteravam a marca e onde eles abatiam o gado por lá lá eles transportavam para Corumbá eles tinham eles tinham a técnica de utilizar uma marca parecida das fazendas furtadas por exemplo eles alteravam apenas um um pedaço da marca certo e aí eles transportavam pra cá e vendiam para frigoríficos clandestinos alguns ações tanto que foi deflagrada a operação Barroá que tivemos como alvo um açougue clandestino e esse todas as carnes do açougue na cidade de Ladário elas estavam comprometidas elas eram impróprias para consumo por conta de gado furtado sem nota fiscal e sem procedência como a gente percebeu a ação dessa quadrilha influenciava em cidades do entorno de Corumbá como em Ladário onde um açougue vendia essas carnes ilegais a quadrilha ainda é acusada de porte ilegal de arma de fogo ameaça e receptação as ações envolveram ao todo 6 viaturas 3 barcos e 26 policiais civis além de 3 policiais militares ambientais a força tarefa foi apoiada pela polícia civil de Ladário e pela polícia militar ambiental Rodrigo eu volto com você no estúdio muito obrigado grande grande parceiro nosso lá de Campo Grande aliás mandar um abraço especial a toda a equipe lá da CBN Campo Grande nossa chefa master está lá acompanhando a gente obrigado pelo carinho obrigado pela audiência de vocês também presta um trabalho muito bacana em Campo Grande toda a região é meu querido caíram do cavalo na verdade caíram do boi né porque eles estavam praticando essa ação e ações como essa cresceram muito aqui no estado do Mato Grosso do Sul eles fazem eles alteram eles alteram a marcação do gado e aí né as fiscalizações vão pela marcação do gado né e alteram até as notas e aí o que acontece passa e passa bonito né só que eles caíram aí do boi e acabaram se lascando a casa caiu meu querido a sirene cantou Nakamura a sirene cantou e a casa caiu é isso que acontece né é não vai achando não vai achando que a polícia é besta não meu querido a polícia cai em cima e consegue fazer essas apreensões e olha uma ação conjunta entre polícia militar e civil durante a operação fronteiras e divisas integradas campo mais seguro efetua a prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo isso foi na área rural de Paranaíba o Jean Martins tem os detalhes põe na tela do pulseira Nakamura vai lá boa tarde Rodrigo boa tarde a todos que nos acompanham olha Rodrigo o fato aconteceu na data de ontem quarta-feira durante a operação policiais militares e policiais civis aprenderam uma arma de fogo tipo espingarda calibre 36 e prenderam um homem de 54 anos por sua posse ilegal segundo a ocorrência por volta das 10 horas de ontem as equipes policiais deslocaram até uma propriedade rural localizada nas proximidades da rodovia AMS 240 para darem cumprimento a mandado de busca e a pressão durante a entrevista com um homem de 54 anos o mesmo veio a confessar a posse da arma de fogo bem como informou o local onde ela e os artefatos para recarga de munições como polva espoleta e balins se encontravam escondidos os objetos estavam em uma pastagem próximo à residência do sítio a arma de fogo sendo uma espingarda calibre 36 e os artefatos foram apreendidos e levados juntamente com o autor para a primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba para as devidas providências muito obrigado ao meu grande parceiro Jean Martins trazendo todos os detalhes ao vivo direto de Paranaíba aliás um beijo especial para você de Paranaíba também que está acompanhando a gente aí audiência muito bacana do Pulseira em Paranaíba como é? como é? ouvi um trechinho aí tem? dá para soltar? então vamos para a câmera 2 vamos aqui ó beijo no seu coração obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência volto com você amanhã sexta-feira acorda Pedrinho que amanhã tem pulseira se embora eu vou sair dançando ó beijo para você obrigado pelo carinho obrigado pela audiência sobe o som tchau fui vamos lá pra pé apoio Cacemes sempre a frente cuidando de você panorama materiais de construção Avenida Olinto Mancini 3770 Oral Únique por você sempre o melhor Tchau Tchau Tchau